Trezor, Ledger, SafePal e muitas outras carteiras é na Cashforte. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como transferir as suas moedas que estão em uma corretora para a Ledger. Muito simples, fica comigo até o final para não fazer nenhuma besteira na hora de enviar as suas moedas. Tem alguns erros que os iniciantes cometem, eu vou falar esses erros aqui nesse vídeo. Então eu estou aqui na minha conta da Binance, você pode utilizar qualquer corretora que você tem em conta. O processo é muito similar, você só precisa encontrar o botão de saque, no caso da Binance está aqui. Então eu vou fazer o saque da minha cripto. Eu vou sacar aqui TomCoin. Então eu vou sacar aqui Tom. A Ledger já está aceitando Tom. Então eu vou mostrar aqui de Tom, mas depois eu vou sacar que eu tenho Dogs também. Então eu vou sacar as duas para a Ledger, mas eu vou mostrar só uma aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí você precisa ir lá na Ledger. Então vamos aqui na Ledger. E aí você precisa clicar aqui, Receive. Talvez o seu está a receber, não sei se tem tradução para Ledger em português, mas o meu está em inglês mesmo. Receive. Você vai selecionar a conta, no meu caso aqui TomCoin. Continue. E aqui você já consegue ver o endereço, aqui para você copiar, para enviar lá na Binance. Então eu vou clicar nesse botão aqui, endereço copiado, volto na Binance, vou colar esse endereço. Já fez aqui que é a Rediton. Nesse caso, olha, só tem a Rediton, mas para moedas como o SDT, o SDC, por exemplo, tem mais de uma rede. Então esse é o ponto que você tem que tomar bastante cuidado. A rede que você selecionou lá na Ledger tem que ser a mesma que você está fazendo saque na Binance ou qualquer outra corretora. Então, por exemplo, você está sacando o SDT, se você selecionou a Rediton na Ledger, você tem que selecionar a Rediton também aqui na Binance, senão vai dar errado. Então você tem que prestar muita atenção. Então, antes de realmente confirmar o saque, preste bastante atenção, seja muito atento, porque é o seu dinheiro, você pode perder. Confirme se o endereço de recebimento requer um memo. Então, nesse caso aqui, olha, não tem. Se tivesse um memo, apareceria aqui e eu teria que copiar, mas como nesse caso não tem o memo, está tranquilo. Uma moeda que também tem muito isso é a XRP e normalmente a XRP sempre tem o memo, tem algumas moedas que tem. Então eu vou clicar aqui, ao mínimo 1.8 tom para sacar, você tem que sempre tomar cuidado também para sacar o mínimo. Eu tenho aqui 63 tom, eu vou sacar. Taxa de rede 0.02 tom, então bem tranquilo também. Saque. E olha, essa daqui é a parte do memo, né? Eu confirmo que não tem, porque lá na Ledger não mostra. Então, como não tem aqui na Ledger, então está tranquilo. Confirmar. E aqui eu vou dar mais uma conferida, olha. O Q A Y P Y C L. Então vamos lá. O Q A Y P Y C L. E tem o G aqui, quase que eu perdi aqui o G, que foi para a parte de baixo, mas tem o G aqui também. Então o endereço está correto, a rede está correta. Vou enviar 63.089488 tom e vou receber 63,069488 tom. Então a minha taxa é essa daqui. Vou clicar em continuar. Então aqui eu vou confirmar. A Binance tem uma coisa que é bem interessante. Eu consigo confirmar diretamente pelo meu celular. Então se está logado no meu celular, eu consigo fazer a confirmação. Então eu vou clicar aqui. Em algumas corretoras você vai ter que confirmar o e-mail ou um código 2FA. Então tem algumas corretoras que têm algumas verificações a mais de segurança. Eu sempre recomendo que você ative o máximo de verificações possível. Vai ser bem chato na hora de sacar. Vai ter que fazer duas, três confirmações, mas vai garantir mais segurança. Aqui está pedindo para eu colocar minha Face ID. Então eu vou colocar aqui para poder liberar. E pronto, aguardando a aprovação. Então minha solicitação de saque aqui fala que estava sendo analisada, mas já foi. Quantia do destinatário. Então aqui já mostra. Vou clicar aqui em OK. A hash já foi gerada. Então eu consigo clicar ali e visualizar a hash aqui. Olha, TX e D. Vamos lá no Tom Viewer. Fala que foi confirmada já essa transação. Então daqui a pouco já deve estar chegando lá na LED. E pronto, já está aqui o meu saldo de Tom. E na sequência eu vou deixar um vídeo para você ver a minha opinião sobre qual carteira que é melhor. Ledger ou Trezo. Então é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir. O que eu vou deixar aqui?